Tem sido aquilo que tem nos convocado diariamente. Nós sabemos, Michele, que vem lá de Pelotas, que a saúde pública é o grande desafio para todos nós. E nós sabemos que o deputado estará de olhos atentos para que nós possamos ter uma segurança melhor no nosso Estado, ou seja, políticas sociais, como eu estou aqui mesmo falaste, e o deputado não pode se afastar das bases, Mário Braga, que estará lá presente quando for chamada. Mas a educação pública foi aquela que nos mais chamou a atenção. Porque procuramos várias escolas e o que nós encontramos foram escolas completamente desarticuladas, professores desesperançados, desmotivados, mal remunerados, precisando de uma atenção muito especial do nosso Estado. E se esse já foi um motivo de orgulho para nós, gaúchos, que nos orgulhamos de tantas nossas tradições, esse não é mais. A nossa escola pública está abandonada. Nós sabemos quais são as consequências quando o Estado não dá atenção para a nossa escola pública. É o aumento da violência. E quando a gente vai lá, Claudio Mário, olhar a nossa população carcerária, nós percebemos que apenas 4% apenas tem ensino médio. Ou seja, esta relação educação e violência é muito grande. E nós queremos que a nossa escola possa oferecer a nossa juventude um novo futuro. Que possa oferecer esperança, que possa oferecer sonhos a esta cruzada que merece uma bastante atenção, uma bastante força de todos nós. E é por isso que nós estamos atentos a esse assunto. Sem jamais esquecer que a atuação de um parlamentar é estar presente nas comunidades. E eu faço questão, quando eu vou lá no Vale do Itacuari, quando eu vou lá no Vale do Paranano, quando eu vou na Costa Doce ou quando eu vou na Cargonifra, é escutar as diferentes regiões. Escutar, e quando eu vou ao Monteiro Oeste, e quando eu vou à Zona Sul, é escutar as comunidades. Porque quero ser um deputado, estarei presente quando for chamado. Estarei presente com as diversas cidades que estão nos apoiando, porque sabemos o compromisso. Enquanto vocês estão depositando confiança no nosso trabalho. Então, embora o nosso compromisso, que tenha nos jaspeado mais, tem que ser uma escola melhor, uma educação melhor, nós jamais decidiremos esquecer dos grandes desafios que o deputado tem. Ou seja, não só desafios, mas também os grandes compromissos que nós estamos assumindo ao longo dessa caminhada que nós estamos fazendo pelo Rio Grande do Sul. ao mesmo tempo, sem dúvida, a nossa política vive uma enorme crise. Uma crise que poder juntar tantas pessoas no local para uma festa aqui de mobilização é motivo de orgulho para qualquer candidato. Não é para qualquer outro. Modéstia à parte. E esta grande mobilização aqui é porque nós temos muitas pessoas, mas muitos líderes, muitos vereadores, conselheiros, calares, ex-prefeitos, prefeitos que estão acreditando na nossa candidatura. E eu digo que a política está numa crise, porque talvez estejamos passando um momento onde as ideias não são mais importantes, onde os projetos não são mais importantes. O que se consolida são apenas alianças que servem para chegar ao poder sem nenhum tipo de discussão, sem nenhum tipo de aprofundamento ideológico, apenas a busca do poder. Obrigado.